Deus Amores Antigos Eu tô gostando de você E não me importa o seu passado Todo mundo vai saber Que o coração dessa malandra foi mudado Eu tô gostando de você E não me importa o seu passado Todo mundo vai saber Que o coração dessa malandra foi mudado Teus amores antigos não são nada Todos eles serviram de escada Seu passado sujo eu já limpei Até a nossa casinha eu já desenhei Gosto tanto da sua risada Juro sem você eu não sou nada Vou me declarar mais uma vez O meu coração eu já te entreguei Eu tô gostando de você E não me importa o seu passado Todo mundo vai saber Que o coração dessa malandra foi mudado Eu tô gostando de você E não me importa o seu passado Todo mundo vai saber Que o coração dessa malandra foi mudado Eu tô gostando de você E não me importa o seu passado Todo mundo vai saber Que o coração dessa malandra foi mudado Eu tô gostando de você E não me importa o seu passado Todo mundo vai saber Que o coração dessa malandra foi mudado Eu tô gostando de você E não me importa o seu passado Eu tô gostando de você E não me importa o seu passado